Olha, aonde tem cachaça, a piranha sente cheiro Aonde tem dinheiro, a piranha sente cheiro Aonde tem piru, a piranha sente cheiro Aonde tem piru, a piranha sente cheiro Ela fica apontando se dá pra mim ou dá pra tu Ela fica indecisa se dá pra mim ou dá pra tu Onde que tem dinheiro, a piranha sente cheiro Onde tem piru, a piranha sente cheiro Me bota, me bota, me bota, me bota Pô, devine Me bota, me bota Olha aonde tem cachaça, a piranha sente cheiro Aonde tem dinheiro, a piranha sente cheiro Ela fica apontando se dá pra mim ou dá pra tu Ela fica indecisa se dá pra mim ou dá pra tu Onde que tem dinheiro, a piranha sente cheiro Onde tem peru, a piranha sente cheiro Onde tem peru, a piranha sente cheiro Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota What the fuck?